A febre maculosa é uma doença transmitida pela bactéria riquetse-ariquetse, transmitida ao homem através do popularmente conhecido carrapato estrela. A doença é mais comum em propriedades rurais, onde existem animais domésticos, como o cavalo, ou então animais silvestres, como a capivara. A febre maculosa é a doença da falta de informação. O tratamento dela não é difícil. O problema é o diagnóstico. É difícil se chegar à informação de que o que está cometendo aquela pessoa é uma doença que foi trazida para aquela pessoa pelo carrapato, pelo parasitismo com carrapato. Para se prevenir de uma infestação por carrapatos e uma possível infestação pela bactéria da febre maculosa, é necessário tomar alguns cuidados. Então a conduta de uma pessoa é evitar infestação com carrapato. Como? Entrando num trabalho rural, devidamente vestida com o vestuário adequado, uma calça clara e a boca da calça dentro da bota, se possível fechada com esparadrapo, e caminhar na trilha, que é o local onde tem menos carrapato. O carrapato foge do sol, a trilha, o sol está batendo direto no solo, o carrapato não está ali. Muito bem, dessa forma a pessoa diminui a infestação, mas ela não vai ficar livre de infestação. Para que aconteça a contaminação em seres humanos, é necessário a permanência do carrapato sobre a pele por um período de 4 a 6 horas. Antes que isso aconteça, alguns procedimentos podem ser seguidos para evitar o contato com os carrapatos. A pesquisadora explica estes procedimentos. Voltou do trabalho de campo, o que ela deve fazer? Almoçar? Não, eu costumo dizer, volta e vai se catar. E é exatamente isso, tirar o carrapato o quanto antes, por quê? São esses pequenininhos que nos trazem a bactéria da febre maculosa. E esses pequenininhos são difíceis de encontrar, a gente só encontra quando está parasitado, depois de 3 dias. E o carrapato precisa de 6 horas para nos transmitir a bactéria. Então, daí a importância de voltar e se catar o mais rápido possível. Se eu não der as 6 horas para ele, mesmo que ele tenha bactéria, eu não me infecto. Práticas muito utilizadas como espremer o carrapato com as unhas ou então queimá-lo com a ponta de um cigarro não são recomendadas. Então, retirar o carrapato e evitar aquela história da vingança de espremer esse carrapato entre as unhas. Não faça isso, por quê? Se você não deu as 6 horas para o carrapato passar a bactéria para você, ótimo. Aí você tira e espreme entre as unhas, você libera a bactéria e essa bactéria vai fazer o quê? Vai penetrar pelas suas mucosas quando você põe esse dedo na boca ou no nariz ou no olho. Então, retire o carrapato e não esprema. Jogue numa água fervendo ou jogue no fogo diretamente. Aquela história de cigarro também na parte posterior do carrapato. Ah, eu coloco o cigarro e o carrapato solta. Isso é verdade, ele solta. Só que antes de soltar, ele tem o reflexo de salivar. Ele está grudado em você, ele pode cuspir a bactéria para dentro de você. A pessoa infectada pela bactéria da doença apresenta sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, dor no corpo, calafrios e edema dos olhos e conjuntivas. Uma semana após ter sido parasitada pelo carrapato. Teve, depois de 2, 3 dias, você tem sintomas semelhantes, aquela gripe que te derruba, você pensa, ah, eu acho que eu estou com dengue, eu estou com uma virose qualquer, ou eu estou com uma gripe. Pode até que seja gripe, tomara que seja. Mas não aposte nela, vá no médico e conte para ele que você teve parasitismo do carrapato. Olha, doutor, eu retirei um carrapato de mim há 2 dias atrás ou há 1 semana atrás. Então, retirou o carrapato de você? Fique de olho em você ou no membro da sua família nas próximas 3 semanas. Se essa pessoa vier desenvolver febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, vômito, vá no médico e conte para ele que essa pessoa teve carrapato há poucos dias. O médico vai saber o que fazer, tratamento rápido e, com certeza, o sucesso vai ser obtido pela rapidez no diagnóstico, pela rapidez da pessoa procurar o médico.